Meu Deus, o que você está perdendo? Tá chegando evento de Halloween aqui no Roblox, é isso mesmo então? Aproveita mano, aproveita! Então, eu vou dar umação dos itens que vai estar chegando só nesta versão. Então, os dois itens estão aparecendo. Ai Jesus, tá aparecendo aí os dois itens, ó. Esses aí são os dois itens que podem estar chegando, pela minha opinião, podem estar chegando. E eu tô muito animado pra que cheguem esses itens. Então, eu tô muito animado pra que chegue, né, tomara que venha no Halloween. Halloween é esse dia 30 ou dia 31, pelo que eu acho, né, que é dia 31, pelo menos eu acho. É dia 30 ou dia 31, né, só falo isso pra vocês. E eu tô muito animado, eu quero muito que dê o dia logo de chegar esse novo evento aqui no Roblox. Quando chegar eu vou gravar, mas ok, né, ok, ok, ok. Então, foi isso, tá? Novos eventos vão estar chegando aqui no Roblox de Halloween. Então, só você esperar, só você esperar que chegue. Então, tchau, fui!